Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar um novo Comandante do Amanhecer. Vale, a voz do vento. Vale é o Mestre do Vento e sua especialidade é ajudar você a obter heróis de custo mais alto. Habilidades do Comandante. Primeira habilidade, Ares de Mudança. Vale lança os Ares de Mudança em um herói designado e atualiza a loja para gerar heróis da mesma sinergia. A chance de obter heróis de custo mais alto será baseada no nível do seu Comandante mais um. O primeiro herói que você comprar será grátis. Segunda habilidade, Furacão. Vale lança um Furacão em um herói designado e dois heróis adjacentes, preservando seu nível de estrela atual enquanto os transforma em heróis aleatórios com um custo a mais de ouro. Terceira habilidade, Vento Eterno. Vale invoca o Vento Eterno em torno de um herói designado. Durante a batalha, o Vento Eterno gerará uma energia eólica de vez em quando, enquanto o herói ainda estiver vivo. Quando a energia eólica estiver cheia, você receberá uma cópia do herói-alvo de uma estrela na próxima rodada. Dicas Pro A primeira habilidade pode ajudar você a completar a sua formação e atualizar o seu herói principal para três estrelas. Recomendamos a formação Príncipe Lutador para essa estratégia. Use a primeira habilidade no D-Hot no início do jogo para obter outros heróis lutadores. Você não só poderá montar seis lutadores muito mais cedo, como poderá atualizar D-Hot para três estrelas no final do jogo com facilidade. Recomendamos também a sinergia de Guerreiros Wyrmsleigh. Use a primeira habilidade no Lancelot para obter o herói principal Ling no nível de Comandante 7 ou 8, enquanto também obtenha um Lancelot e três estrelas. A segunda habilidade pode te ajudar a obter heróis de custo mais alto e tê-los com duas ou três estrelas desde o início, te dando uma vantagem. Embora a segunda habilidade seja aleatória, os heróis transformados mantêm seu nível de Estrela, que é o principal da habilidade. Recomendamos usar a segunda habilidade com uma formação de Galácticos e Invocadores. No início do jogo, use eles para sobreviver até o final do jogo. Depois de levar seus heróis invocadores a três estrelas, use a segunda habilidade para transformá-los em poderosos heróis que custam cinco de ouro, que terão três estrelas. A terceira habilidade é muito versátil para todos os tipos de composições, principalmente para atualizar os heróis principais de uma formação para três estrelas. Recomendamos usá-la em heróis principais que não morrerão fácil. Por exemplo, com heróis da sinergia de espíritos da natureza, é fácil atualizar o herói principal para três estrelas. Na formação de terras do rio Cad e Arqueiros, use a habilidade na Wanwan para atualizá-la para três estrelas. O efeito de Invincibilidade de Wanwan permite que ela permaneça viva e aproveite mais a energia eólica. A mesma estratégia funciona para uma formação de Exterminadores e Espadachins, já que Lancelot e Lingue têm capacidade de sobrevivência, tornando-os adequados para o efeito dessa habilidade. Bem, isso é tudo para o nosso mais recente comandante do amanhecer, Vale. Não deixe de conferi-lo no Magic Chess no dia 10 de novembro. E até a próxima! Nos vemos na Terra do Amanhecer!